Unido! Jamais será vencido! Estranho! Unido! Jamais será vencido! Há um ano, os coletes amarelos foram uma importante demonstração de resistência dos trabalhadores franceses contra os planos de ajuste de seu governo. Há mais ou menos dois meses, grandes mobilizações na França se colocam contra a reforma da Previdência. Desde o Brasil, os metroviários de São Paulo dão todo o apoio aos ferroviários e metroviários franceses, que são um exemplo na luta, nas mobilizações de rua e nas greves organizadas contra o ajuste do governo Macron. Toda foi a greve dos trabalhadores franceses. Toda foi a greve! Toda foi a greve! Música 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 Música